Sam Johnston enfrentou a equipe do Dundee, não é o Dundee United, são dois Dundees que estão na primeira divisão do futebol escocis. Primeira jogada violenta ali acontecendo com o Eric Martandale. É batido com o pé direito, Gary Bolland, conferindo 1 a 0 para a equipe do Sam Johnston. Mas agora uma jogada violenta com o mesmo Gary Bolland. Vejam só como ele chegou. Tesoura ali perigosa do Bolland. Recebeu o sol amarelinho. Olha o Dundee chegando ao gol do empate. Uma falha da zaga da equipe do Sam Johnston. E aí o gol do empate. Gavin Ray empatando a partida 1 a 1. Recebeu o presente. E soltou a bomba com o pé esquerdo. Olha só a equipe visitante chegando mais uma vez. E é o Dundee no ataque. Juan Sara, marcando para a equipe do Dundee. Bonito o giro. Dundee no vira-vira, hein? Para cima da equipe do Sam Johnston. 2 a 1. Reação agora da equipe do Sam Johnston. E o pênalti acontecendo. Paul Kane jogou lá no cantinho e empatou o jogo. 2 a 2. Agora é o Dundee que está no ataque. Mais uma vez a zaga do Sam Johnston entregando o ouro, hein? E não perdoa o jogador Javier Marteiro. 3 a 2 para a equipe do Dundee. Vejam só mais uma vez a participação do Bola. Nessa jogada, agredindo ali o jogador da equipe do Dundee. Ele já tinha um amarelo. O Gary Bola. Foi para o chuveiro mais cedo, portanto. O Gary Bola recebendo mais um amarelo. Final deu Dundee. Dundee.